Olha, hoje o prefeito Marcelo Berinati também falou sobre o novo decreto que estabeleceu regras para o funcionamento de cinemas e teatros. Ele disse que a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão fiscalizar os locais. A fiscalização é feita pelos órgãos de fiscalização do município, em parceria com os órgãos estaduais, especialmente a Guarda Municipal, a Polícia Militar, e continua da mesma maneira. Agora, o que a gente pede não é nem a fiscalização, meu Deus. É as pessoas se cuidarem. A pandemia está aí ainda, claro que está caindo, mas a gente pede para as pessoas usarem a máscara, lavarem a mão com álcool em gel, até que a gente possa ter uma situação mais segura, né? Enquanto isso, é óbvio que os órgãos de fiscalização continuarão atuando da mesma maneira. Olha, com relação a teatros, eu não sei. Cinema, eu sei. Cinema eu fui. Fui levar meu filho no sábado no cinema. E olha, a hora que eu cheguei lá, era por volta das 12h30, a sessão das 3h, estava muito tranquilo. Estava muito tranquilo, não tinha muita gente. É para você pegar pipoca, você tem que comprar pipoca, você tem que ter uma fila diferente, tem tudo demarcado lá certinho, você vai lá, compra, entendeu? Para depois você ir lá no local e pegar. Então, antigamente você ia lá e comprava, já pagava ali, hoje você já não faz mais. Então, tem o guichê ali onde você compra os ingressos ali mesmo, e bem próximo a ter outro guichê que você compra o que você quer, que é alimentos. Depois você vai lá só buscar, então você não mexe dinheiro ali. Pessoal muito cuidadoso, dentro do local mesmo, lá nas salas, você não fica perto de pessoas que você não conhece. Então, a gente viu a demarcação lá, por exemplo, na minha fileira onde eu estava com o meu filho, tinha duas cadeiras desse lado aqui vazias, não tinha mais ninguém para lá. E do meu lado aqui, tinha mais duas cadeiras e depois começou a chegar o pessoal. Entendeu? Então, assim, quem é da família, você senta junto. Quem não é da família que não está junto, que não está junto ali, tem um espaço aumento. Então, eu achei bem bacana, achei bem bacana e eu acho que está fluindo bem. Pelo menos é a avaliação que eu vi, pelo menos nesse sabadão que eu fui lá no cinema. Outros dias, não sei te explicar.